Para mim, ser mulher no Hospital de Amor é vencer todos os dias uma batalha, é trabalhar com bondade e empatia, é agradecer pelas oportunidades, é principalmente fazer tudo com muito amor. Ser mulher no HA é ser cuidado em todas as dimensões, tanto no amor, respeito, comprometimento, não há discriminação de gênero, valorizada. Eu amo trabalhar no HA e ser mulher aqui. Para mim, ser mulher no Hospital de Amor é ter liberdade, ter direito à voz, ter o seu espaço, é ser resistente, ter coragem e ser bastante batalhadora. Ser mulher para mim no Hospital de Amor é a valorização, o respeito e a empatia que a instituição me proporciona, é olhar no espelho e me reconhecer e me dando forças para inspirar outras mulheres. Confiança para mim é a palavra principal que define ser mulher no Hospital de Amor. É através da confiança que eu compartilho com a minha equipe de mulheres tão especiais, que com tanta sensibilidade transformam o nosso trabalho e também transformam o mundo. A CIDADE NO BRASIL